e aí e aqui não tem nada em salmão é é você aqui mesmo não é que eu faço um canteirinho por e aqui tá bom não tô enxado sejam eu vou de enxadão vem cá vou você quer que eu vou plantando você vai coveando ou eu vou covear você vai plantando eu acho que é que tamanho que você vai fazer essas covas aí não é covinha rasinha só pra marcar só pra marcar só pra marcar é coisa minha canteiro escolhido aqui na roça do Salomão e nós vamos plantar ó quiabo vem com nós qual o espaçamento que nós vamos usar aí Salomão quanta semente por cova duas por cova vamos lá já viu semente de quiabo vamos plantar esse quiabo agora aqui eu tô usando duas sementes por cova um espaçamento em média de 30 centímetros vamos plantar oi 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 é oi já oi que eu vou emendar com corte fica tranqüilo semente que é boa aí vida semente que é boa e semira aqui a ponte é com água fechada tanto costumbo tuck play 그렇게 E depois... Eu devia ter pegado a mula e passado assim... Acabou! Já gastou tudo num lugar só Tem que sair aqui, ó Tato até esforço Tato na terra Mais difícil que plantar aqui É acompanhar a cova desses caras Tudo pronto, senhor? Pronto Plantou o taião tudo? Você achou que a semente não ia dar? É, a semente sobrou ainda Sobrou? Vou fazer outro plantio Terra aqui não falta, né, Salomão? Graças a Deus 60 dias estamos colhendo quiabo aqui Ou menos? 60 dias Agora vamos regar, né, Salomão? É, agora tem que colocar encanamento aí Se não chover, água em cima Vamos lá Esperamos a chuva, não choveu? Ligamos as pessoas Para regar A nossa plantação de quiabo Não tem que colocar Algumas Començam Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL